Muito bem, então a filha vem para o pé de mim enquanto vai caixa. Vamos lá. Podes vir chorar no meu peito as mágoas e as desventuras. Sempre que o vento te ralhe e a chuva de maio te molhe, sempre que o teu barco encalhe e a vida passa e não te olhe. Porque sou o cavaleiro andante que o teu velho medo inventou. Podes vir chorar no meu peito, pois sabes sempre aonde estou. Sempre que é rato diga que a América roubou a lua. Porque sou o que chega e conta mentiras que te fazem feliz. E tu vibras com histórias de viajes que eu nunca fiz. Podes vir chorar no meu peito, longe de tudo o que é mal. Que eu estou sempre ao teu lado, no meu cavalo de pau. E mais que maravilha. Espetacular, João. Obrigado. Tem uma voz extraordinária. Não sei se é o seu sonho fazer da música uma carreira, mas calculo que sim. Não exista, porque tem uma voz absolutamente fantástica. Além da voz, mais uma vez, seguimos aqui a alma, mais uma vez está aqui a alma presente. E a forma como diz, o João diz muito bem as palavras. E sente, este poema é um poema lindíssimo, de uma música lindíssima do Rui Veloso, e um poema fantástico, não é, João? Sim, sim, sim. Vamos ouvir a filhota? Vamos lá, venha cá para o pé de mim. Que maravilha.